Já, já. Antes, vamos ver por que Porto de Sauípe e Barra do Jacuípe são um dos destinos mais procurados da Bahia. Vamos ver. Porto de Sauípe. As ondas fortes da praia principal impede os turistas de se aventurarem no mar. Mas a visita à vila de pescadores, contornadas por coqueirais e dunas, vale a pena. Como não dá para mergulhar por ali, a dica é curtir os bares e restaurantes espalhadas pela orla que capricham nas moquecas de camarão, de siri e lagosta. Vale a pena conhecer também o Porto de Sauípe Eco Hotel. Infraestrutura completa, energia e aquecimento solar colado na praia. Clube de lazer, amplas acomodações, em frente ao mar, área de lazer e área verde, piscinas com água ozonizada e ionizada, auditório e estacionamento. Posto e restaurante Linha Verde. Todo mundo se encontra aqui. Seu carro encontra tecnologia, você encontra os melhores serviços, seu dia a dia encontra conveniência. E a gente tem o prazer de encontrar você. Dispomos de restaurante, lanchonete, feira com hortifrute, artesanato local e todo conforto e qualidade que você precisa. O Encontro do Rio com o Mar é a marca registrada da Barra do Jacuípe. Há 35 quilômetros de Salvador, a praia oferece lindos coquerais, dunas, recifes e trechos com boas ondas. Além de barracas rústicas, que servem petiscos e alugam caiaques para passeios náuticos. A natureza e a paisagem são encantadoras. O encontro do Rio Jacuípe com o mar resultam em belas paisagens e águas tranquilas. Uma ilha deserta, banhada pelo mar. E os rios Capivara e Jacuípe compõem o cenário. Na gastronomia, vale a pena conhecer o restaurante e pizzaria Dana. Um lugar aconchegante, cardápio variado, à la carte. Decoração rústica, área verde, espaço quiles, atendimento agradável. E o melhor, um tempero de dar água na boca. A Bahia é assim. Cheia de cheiros, cores e sabores. Em Barra do Jacuípe, não é diferente. Barra do Jacuípe, venha viver este paraíso. Acesse www.barradojacuípe.com.br Barra do Jacuípe, venha viver este paraíso. 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 Obrigado.